E olha, depois de quase um mês de atraso, começaram as obras para desastorear o Rio Itajaiaçu em Rio do Sul. Moisés Stucker acompanhou, não foram poucas as enchentes na cidade, né Moisés? Atualiza as informações ao vivo pra gente. Bom dia, bem-vindo. É verdade, Marta, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, só ano passado foram sete enchentes e mais uma esse ano de 2024. Por isso, no dia 11 de maio, o governador Jorginho Melo esteve na capital do Alto Vale do Itajaí, na cidade de Rio do Sul, assinando então essa ordem de serviço pra começar os trabalhos de desastoreamento do Rio Itajaí, lá no local, mais de oito quilômetros de trabalhos, pra tentar, claro, mitigar um pouco essas cheias que assolaram o Alto Vale do Itajaí, principalmente a cidade de Rio do Sul. Os trabalhos, então, eram pra começar logo depois do dia 11 de maio. E o fato que não aconteceu, Marta, porque infelizmente choveu muito naqueles dias, e aí mais uma enchente pegou de surpresa os moradores da cidade de Rio do Sul. E o Rio chegou a praticamente nove metros, muitas pessoas desabrigadas, desalojadas, os abrigos ativados, enfim, o município tendo mais um prejuízo com mais uma enchente. E aí o que aconteceu? Os técnicos e operários responsáveis por todo esse desastoreamento, pra colocar as máquinas no rio, enfim, começar os trabalhos, tiveram que aguardar esse rio, o nível do rio descer de nove pra menos de três metros, fato que aconteceu ontem aí, os trabalhos só começaram praticamente um mês de atraso, mas agora sim, lá no Alto Vale do Itajaí está sendo feito esse trabalho nos três rios, né? O rio Itajaí do Sul, Itajaí do Oeste e também a junção deles que forma o rio Itajaí. Oito quilômetros e duzentos metros de trabalho pra tentar mitigar um pouco essa cheia, desastorear o rio e fazer com que essa água desça numa velocidade mais rápida ali no Alto Vale, na cidade de Rio do Sul. Investimento aí de cerca de dezesseis milhões de reais, feitos pelo governo do estado. E claro, a gente acompanha essas obras, são importantes obras de mitigação de cheia, como você mesmo disse, né, Marta? A cidade sofreu muito com enchente, ano passado sete, e esse ano uma já foi registrada na cidade de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí.